Mais um atacante chegando no Leão. Fortaleza sondou a situação de Lucas Braga dos Santos. Quanto vai custar o Fortaleza? Aqui você vai saber todas essas informações, né, meus amigos. Vamos falar de mercado da bola, atualizações do Fortaleza no mercado da bola após a vitória diante do Cruzeiro. Lucas Braga, será a reforça do Leão? O que é que está acontecendo aí? A gente vai falar. E também, possível saída de jogador Lucas Crispim. Tá de saída, vai para o Cruzeiro, o adversário que a gente acabou de vencer, né? Será? A gente vai falar tudo aqui nesse vídeo, desdobrar todas essas informações aí. Rápido, simples, então fica comigo até o final. Deixa o teu like que é bastante importante. Se inscreve aqui no canal que é bastante importante para você ficar sempre bem informado sobre essa janela de transferências do Fortaleza aí. Então, vamos deixar de rolação e vamos para as informações. Após a contratação de Marinho, o Fortaleza segue em busca de mais um atacante para reforçar agora o lado esquerdo, né? O setor ofensivo do técnico Juan Pablo Voivoda. O Spósio do Povo apurou que o clube do PC sondou a situação do atleta Lucas Braga, do Santos, e ouviu uma pedida... quase nada, né? 5 milhões de dólares, em torno de 24 milhões na cotação atual para transação em definitiva. É isso, o valor que foi do Moisés, o Santos pediu no Lucas Braga, segundo a apuração do Spósio do Povo. É loucura, loucura, né? O Santos, ele tem contrato com o Camisa 30 até 2026. Camisa 30 até 2026. Então, ele é dono dos 80% dos direitos econômicos do jogador. E a equipe da Baixada Santista só aceita negociar o jogador em caso de venda e já estabeleceu esse valor de 24 milhões de reais. O Tricolor consultou o atacante na semana passada, segundo a apuração do Spósio do Povo, e avaliam a investida. Possivelmente o Fortaleza não vai comprar por esse valor. Se conseguir trazer, não vai ser esse valor, porque o Fortaleza está ficando doido, né? Gastar 24 milhões num jogador que, vamos lá, talvez, né? Pode ser um bom jogador. Mas, cara, eu acho que não vale isso tudo, não. Não vale isso tudo, não. O Santos está em crise financeira há muito tempo já, né? Isso sempre vem sendo falado, né? Que é o jovem cria-se do Santos que está salvando lá, né? Porque se não fosse isso, o Santos já tinha falido há muito tempo. Já tinha até aí que cai de parceria B e tudo mais. A gente já sabe disso. Eu acho que é muito dinheiro, cara. Eu acho que é muito dinheiro. O que é que você acha? Vale 24 milhões no Lucas Braga? Eu acho que não, viu? Agora vamos falar de Lucas Crispim, né? O Fortaleza aí. Será que vai sair do Fortaleza, né? No caso, o Lucas Crispim? Seja para contratar ou negociar jogadores com outros clubes, o Fortaleza tem se movimentado na janela de transferência deste meio do ano, né? Uma das possibilidades levantadas nas últimas horas foi relacionada ao possível interesse do Cruzeiro, o último adversário do Fortaleza, que talvez venceu por 1x0, no meio, o Lucas Crispim. O interesse aí do Cruzeiro no Lucas Crispim. Entretanto, em contato com a diretoria do Leão do PC, o esporte do povo apurou que o clube cearense ainda não foi procurado pela Raposa. Não teve nada entre Cruzeiro e Fortaleza, nenhum contato, né? Contudo, até o presente momento, Cruzeiro ainda não contactou a diretoria leonina para abrir negociações envolvendo um atleta de 29 anos. O Crispim tem contrato até o final de 2023 dessa temporada, ou seja, ele pode assinar pré-contrato com qualquer equipe já a partir do fim do mês aqui, né? No fim do mês, ele já pode assinar pré-contrato. Portanto, para evitar perder o atleta de graça, o Fortaleza com certeza poderá... Ele vai acionar, eu acho, né? Não tem nem outra, né? O Fortaleza vai acionar a cláusula de opção de renovação por mais uma temporada prevista no contrato ou negociar o jogador ainda nesta janela de transferência. Pode ser uma dessas duas coisas a acontecer com o Crispim, né? Ele sair ou renovação de contrato para não perder o atleta de graça, né? Até o momento, o clube PC ainda não abriu negociações com o atleta sobre uma possível ampliação de vínculo contratual. E aí, galera? O que você acha do Lucas Crispim? Pode sair. O que você acha aí? Essa saída do Lucas Crispim? Eu acho que não está sendo bem aproveitado no Fortaleza, né? Ele não vem jogando, não vem atuando. Eu acho que possivelmente vai ser, sim, negociado. Pode ser que tenha uma ampliação contratual para, talvez, futuramente, uma contração de um empréstimo para outro time. Eu não sei. Vai acontecer alguma coisa com o Crispim. O que acontece? É isso. Vai acontecer alguma coisa com o Crispim. Vai ter alguma coisa aí. Porque ele tem aí o contrato só até o final de 2023. Então, tem que resolver essa situação para agora, né? Então, é isso. Todas as informações de Drobado aqui no vídeo. Deixa o teu like. Se inscreve aqui no canal. E até a próxima. Fui!